Música Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi, vamos dar uma olhadinha nesse informatismo importante Cartões, milhas e viagens, Gabriel Dias fez a matéria sobre Santander e agora é sobre o bateu ganho Santander lança bateu ganho edição 2024, outubro e novembro Excelente oportunidade para turbinar os seus acúmulos de pontos A melhor promoção para os cartões de crédito Santander está de volta Bateu ganho, essa é mais uma excelente oportunidade para você turbinar o seu acúmulo de pontos O período de participação na promoção é de 1 de outubro até 30 de novembro de 2024 Data da campanha, período de participação de 1 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024 Período de resgate dos prêmios 27 de outubro de 2024 a 11 de outubro de 2025 Os gastos a partir do dia 1 de outubro de 2025 já são válidos para a sua meta Os períodos para você atingir as metas são Outubro a partir de meia noite Aí aqui está 01 de outubro de 2024 11 e 59 De 31 de outubro de 2024, horário de Brasília Novembro A mesma forma de horário Escolha a sua meta De outubro até o dia 20 de outubro de 2024 E de novembro até o dia 20 de outubro de 2024 Vale lembrar que após a finalização da campanha Você precisa resgatar os prêmios Eu vou te avisar aqui Quando for a hora Eu também sempre aviso no meu canal Porque eu sigo no aplicativo Mas como agora eu tenho o Santander Free E o Santander Free não concorre Mas eu não ligo porque a gente ganha na anuidade Se tiver como avisar, aviso também Como funciona a promoção? Ao acessar o link da promoção No aplicativo Oi você vai se deparar com três metas Que você precisa escolher Cada meta possui um valor de pontuação crédito em fatura diferente Ou seja, quanto mais a meta de gastos Que você escolhe e consegue atingir Maior vai ser a sua pontuação de crédito na fatura A meta é de acordo com o seu perfil de gastos dos últimos meses Como participar da promoção? Veja como participar Se é só aplicativo aí Clique no botão bateu ganhou Barra inferior Escolha a sua meta Concentre suas compras no cartão de crédito Santander Para bater a meta Resgate pontos extras O crédito na fatura Cuidado ao escolher a sua meta Pois Se você escolher uma meta alta De atingir Ou outra mais baixa Você não ganhará Nenhum prêmio Da mesma forma Se você escolher meta mais baixa E atingir uma meta alta Ganhará os pontos da meta baixa Que você escolheu inicialmente Cartões participantes Confira abaixo Os cartões participantes Dessa edição do bateu ganhou E quantos pontos do cashback Você poderá obter Em cada um deles De acordo com a meta escolhida Santander Unilimitando Esse aqui vai mais pontuar Meta 1 3,3 pontos por dólar gasto Ou 2,2% A serem concedidos na fatura Meta 2 3,9 pontos por dólar gasto Ou 0,5% a serem concedidos na fatura Meta 3 6 pontos por dólar gasto Ou 1% a serem concedidos na fatura Santander Unilimitando Meta 1 2,6 pontos por dólar gasto Meta 3 5,1 pontos por dólar gasto Ou 1% a serem concedidos na fatura Santander Elite Platinum Também Eu não vou ler não Mas é a mesma Bem parecido O SX pontua pouquinho Mas pontua E os outros cartões Todos os outros cartões Que estão aqui Não participam Só esses de cima Não participam Dessa campanha Os cartões Ele já está aqui Ele já falou aqui Aqui está o free também Está vendo? Importante Cliente que contrata o seu cartão Entre o dia 12,9 de 2024 E 5 de 11 de 2024 Só poderão participar De acordo com as regras seguintes Contratação 12,9 de 2024 A 30,9 de 2024 Após 15 dias úteis Contados da data de contratação Contratação de 1 de 10 de 2024 A 5 de 11 de 2024 Após 6 dias úteis Contados da data da contratação Contratação de A partir de 6 de 11 de 2026 Não será possível participar Você não tem cartão de crédito do Santander? Eu vou passar aqui Porque eu coloco de mentoria dele Conclusão Apesar de ainda ser A melhor época Do ano Para usar os cartões de crédito Santander É realmente Perceptível A piora das promoções Do banco Além De diminuir O tempo de campanha Na edição De 3 Para apenas 2 meses Mais cartões Ficaram De fora Desta vez Na última campanha O Santander Surpreendeu Negativamente Ao tirar O adivantagem E diminuiu A pontuação Do Unique Por dólar gasto Na fatura Oferta Atual Os cartões De Ebolá Esmares Também ficaram de fora A promoção Já a pontuação Do Unique Segue Excelente 6 pontos Por dólar gasto É isso aí Gente Eu tenho parceria Com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina Do PagSeguro É só acessar os links Que eu deixo no canal E executar a sua compra A ser feliz Moderninha Smart 12 Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Ela está 12 de 24,90 Aproveita o bom momento Para comprar Eu deixo também O link da máquina mercado Para o PagSeguro Smart com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Ela está 12 de 23,90 80% desse conto Se você quiser outra máquina Do mercado Paga ela é Android também É só você clicar No nome pequenininho Em cima Que ele vai abrir Menuzinho As outras 3 máquinas Um grande abraço Tchau, tchau Veja os comerciais Para ajudar o canal Se inscreva no canal Um grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau